Olha aqui gente, estou aqui com o Robertinho, aqui da Robertinho Automóveis, que o pessoal conhece bem ali na China. Robertinho, você está fazendo essa obra aqui por sua conta? É, por minha conta. E a calçada nem minha é. E a calçada nem sua. Por que o dono aí ou a dona aí da casa não fez essa calçada? Porque a dona faleceu. Ah, entendi. Eu pedi até para a prefeitura fazer, mas eles não podem fazer. É particular. É verdade. Eu vendo as pessoas passarem aqui na rua de chuva e quase sendo atropeladas, que eu peguei para a minha conta e resolvi fazer. Que beleza, hein, pô. É uma contribuição inestimável, que o pessoal, isso aqui incomodava muito o pessoal, que andava pela rua, né? Toda vez que chovia, fazer uma poça aqui, o pessoal tinha que andar pela rua. E aqui é um lugar que passa umas 20 mil pessoas por dia, né? Muita coisa, é verdade. Pô, parabéns aí. É simples de fazer. Parabéns aí pela iniciativa. Empresários de Terexop sempre podem ajudar de alguma forma, né? Um pouquinho vai estar. Com certeza, muito útil isso aí. Obrigado, Robertinho. De nada. Obrigado, Robertinho. Obrigado, Robertinho.